Olá, para você que acompanha o nosso trabalho ou é novo aqui no canal, eu sou o Marcelo Azireto, sempre trazendo novidades aí do mercado imobiliário goiano e hoje eu vou gravar uma casa que fica lá nos Jardins Valência, uma casa nova, acompanha aí no vídeo, deixa o seu like, comenta aí para eu saber se vocês estão gostando das novidades. Chegamos, vem comigo! Chegamos! 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 E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, entre em contato no telefone que está na descrição e vamos agendar uma visita pessoalmente. Até breve!